Ele é o olho roxo de quem não caiu da escada Ele é a violência escondida na piada Ele é aquele aperto nojento na condução Ele é a casa grande rindo da escravidão Ele é o país na contramão da caminhada Ele é o patrão violando a empregada Ele é o nosso salário um terço mais baixo A política do ódio, covardia e esculacho A política do ódio, covardia e esculacho A barbárie de farda berrando no palanque A hipocrisia mais truculenta Ele é a mão suja de sangue Que se diz ungida de água beta Ele é o atraso que país nenhum merece ter E nós somos as mulheres que não vão deixar ele vencer Ele é o atraso que país nenhum merece ter E nós somos as mulheres que não vão deixar ele vencer